Oi, aqui é a Ana do blog Glitter de Morano. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o livro Objetos Cortantes, da Gillian Flynn. Esse livro aqui é o meu favorito da Gillian Flynn. Foi o primeiro livro que eu li dela. Gostei tanto que depois eu fui atrás dos outros livros dela, então eu li O Garoto Exemplar, O Lugares Escuros e recentemente eu li aquele conto dela, O Adulto. Mas Objetos Cortantes continua sendo o meu livro preferido dela. Eu gosto muito dos livros dela, do jeito como ela escreve. Tem gente que ama, tem gente que odeia, mas eu gosto bastante do jeito como ela escreve. Esse jeito tão problemático, esses personagens tão conturbados e problemáticos que ela cria. Bom, então, Objetos Cortantes vai contar a história de uma moça por volta de seus 30 anos, chamada Camille e ela vive em Chicago. Ela acabou de sair de uma, saiu recentemente, há cerca de 6 meses atrás, de uma clínica de reabilitação, para tratar de um problema que ela tem desde a adolescência, que é a automutilação. Ela se corta, ela não apenas se corta, ela escreve palavras no corpo. Então, palavras tipo feia, estúpida, burra, ou até palavras bobas, como, sei lá, sorvete, coisa do tipo, ela pegava qualquer objeto cortante, faca, estilete, tesoura, qualquer coisa, e cortava o corpo, os braços, as pernas, a barriga, todo o corpo, escrevendo essas palavras. Então, ela, isso desde a adolescência, ela já passou por vários hospitais, ficou internada várias vezes, fazendo tratamento, e agora ela saiu de uma nova internação. Mas ela tem o corpo todo marcado com essas cicatrizes, nesse formato de palavras. Então, o corpo dela é todo marcado mesmo, cortado com essas palavras. Por isso que ela também sempre se esconde bastante, usa sempre roupas de manga comprida, calça comprida, esse tipo de coisa, para não mostrar as cicatrizes dela. Bom, então, ela está lá levando a vidinha dela em Chicago, ela é uma repórter de um jornalzinho lá de Chicago, não é um jornal, assim, de grande prestígio nem nada, mas, inclusive, por isso, o chefe dela, o dono lá do jornal, ele está procurando ali uma matéria, alguma coisa que faça alavancar as vendas do jornal. Aí ele descobre que tem um caso que aconteceu numa cidadezinha do interior, chamada Wild Gap, que uma menina, uma criança, foi encontrada morta, a menina desapareceu, na verdade, e aí começaram aquelas buscas todas, e depois encontraram o corpo da menina, ela tinha sido enforcada com uma corda, e ela teve todos os dentes arrancados, né, isso é muito estranho, e os dentes não estavam no local, não existe nenhum sinal de algum tipo de violência com a garota, hematomas, nem nada disso, ela foi enforcada, morta, e ela teve todos os seus dentes arrancados, os dentes não estavam ali, né, isso aconteceu há um tempo atrás, e agora uma outra criança, uma outra menina, também desapareceu. Então, é um caso que está chamando a atenção ali, mas os grandes jornais não estão dando importância, até por ser uma cidadezinha muito do interior. Então, o chefe, né, da Camille, resolve mandar ela para essa cidade, para fazer uma reportagem sobre esse caso, para tentar descobrir ali, ver o que está acontecendo, e fazer uma reportagem para o jornal. E ela vai, só que o problema é que essa cidadezinha, Wild Gap, é a cidade dela, é a cidade onde ela nasceu, é a cidade onde ela cresceu, e é a cidade onde a família dela ainda mora, quer dizer, a mãe dela, ela não tem pai, ela nunca conheceu o pai dela, então, tem ali a mãe dela, o padrasto, e uma nova irmã, que ela quase não conheceu, ela tem uma irmãzinha de 13 anos, ela já está há 8 anos morando em Chicago, então, quando ela saiu da cidadezinha, a irmã ainda era bem pequenininha, então, ela não tem muito contato, nunca teve contato com essa irmã. Então, ela fica meio receosa de voltar à cidade natal dela, à cidade onde vivia tudo o que ela já viveu, quando foi na adolescência dela, porque ela desenvolveu esses problemas de automutilação e tudo, mas ela quer voltar, ela quer fazer isso, quer superar isso, então, ela vai. Ela não tem condição de ficar pagando hotel, então, ela acaba indo para a casa da mãe, mas ela acha que vai ficar ali muito pouco tempo, vai fazer a reportagem dela e vai cair fora. Bem, ela chega, então, e ela começa a querer falar com a polícia para ver o que eles já sabem, a polícia não quer dar informação, porque é aquela coisa de que é sigilo da polícia, não pode ficar falando, então, ela resolve investigar por ela mesma. É uma cidade bem pequena de interior, aquela cidade em que todo mundo conhece todo mundo, então, ela encontra amigas de infância, que já estão tudo ali casadas, com filhos e tal, e ela vai conversando com um e com o outro, juntando pistas e aquela coisa, tentando descobrir quem está fazendo isso com essas meninas. Essas meninas que somem, que são mortas, são bem novinhas, são garotas na faixa dos 10 anos de idade e tal. Então, assim, esse livro, ele vai meio que por dois caminhos aqui que vão se conectar lá no final. A gente tem, então, esse caso do assassinato dessas crianças, do sumiço dessas crianças, e esse mistério, essa coisa, depois ela acaba também se envolvendo com outros detetives que estão ali investigando, e um ajuda o outro. É essa coisa mesmo de buscar pistas e tentar entender o que está acontecendo, quem é esse assassino. E outra coisa é a Camille voltar para os problemas familiares dela, que não são poucos. Então, ela tem a mãe, a Adora, que é uma mulher, assim, que quer passar aquela imagem de perfeita, mulher perfeita. Ela tem que ser a mãe perfeita, a esposa perfeita. Eles são ali uma família, não é rica, mas, assim, uma das famílias que tem mais dinheiro ali naquela cidadezinha. Eles são donos de uma batedouro de porcos, então, eles têm um certo prestígio ali. A Adora passa aquela imagem da mulher perfeita, a mulher que sempre se envolve nos assuntos da comunidade, aquela coisa toda. O marido dela é um zero esquerda, sabe? Não faz nada, ele... Ela adora que manda ali, né? E tem a irmã dela, a Ama, que é uma menina de 13 anos, que, assim, é a personagem mais interessante desse livro aqui. A Ama em casa, ela é uma menininha. Ela tem 13 anos, mas ela é uma menininha. Ela agora, ela adora brincar de bonecas, inclusive, ela tá construindo uma casa de bonecas lá, e aí ela fica procurando material pra casa, pegando tecido pra fazer cortininha, pra fazer tapete. Enfim, ela tá construindo uma casa de bonecas mesmo. A mãe, a Adora, tá ajudando também. E, assim, a Adora trata a filha como se ela fosse uma boneca, e ela deixa. Então, a Adora veste a filha com roupas de lacinho, babadinho. Ela parece de boneca mesmo, coloca lacinho no cabelo. Bota a filha no colo, fica nanando, como se ela fosse um bebezinho. Mas ela tem 13 anos. E a Ama deixa. Ela é a bonequinha da mãe. Então, ela deixa a mãe botar aquelas roupinhas de babadinho nela, ficar com ela no colo. Enfim, ela deixa. Ela gosta de agradar a mãe ali. Então, dentro de casa, ela é essa bonequinha. Só que quando ela sai, ela vai pra rua, ela é totalmente diferente. Ela usa roupas curtíssimas, roupas sensuais. Ela é a líder do grupinho dela. Sabe aquela história, assim, de meninas malvadas? Que tem lá aquela menina que tem todas as seguidoras que fazem tudo que ela... Que ela rodeia. Então, ela é a líder do grupo dela, das amigas. Ela é uma menina de 13 anos que ela usa drogas nas festinhas que ela vai. Ela faz sexo com os garotos pra eles fazerem o que ela quer. Então, assim, é totalmente diferente daquela bonequinha de dentro de casa. E a Camille vai percebendo isso. Vai percebendo esses dois lados da irmã. De uma menininha dentro de casa e de uma garota totalmente diferente na rua. Então, assim, é uma família bem complicada. A gente descobre também, logo no início do livro, que a Adora teve outra filha. A Marianne. E tanto a Camille quanto a Ama sabem que elas nunca vão substituir a Marianne. Porque a Adora teve a Camille muito jovenzinha, de um namorado que largou ela. Então, ela sempre desprezou a Camille, como se ela fosse um peso ali. Ela, em seguida, ela casou com esse marido com quem ela tá. E teve uma segunda filha, a Marianne. E ela tratava a Marianne como a princesa dela. Então, assim, tudo era pra Marianne, enquanto a Camille ficava jogada pra escanteio. Pra Camille, ela nem ligava. Pra Marianne era tudo. Só que a Marianne era uma menina muito doente. Ela vivia no hospital e ninguém, médico nenhum, sabia o que ela tinha. Ela passava muito mal, ia pro hospital. Os médicos faziam todos os exames, mas não conseguiam descobrir o que aquela garota tinha. E numa dessas, que ela foi pro hospital, ela acabou morrendo. E aí, eu acho que foi aí que começou também os problemas da Camille. Ela se sentia culpada. A Camille, imagina, ela era uma criança que via a mãe dar tudo pra irmã. Uma menos pra ela. Então, várias vezes ela falou, ai, tomara, eu queria que ela não existisse, eu queria que ela morresse, esse tipo de coisa. E ela morreu. Então, assim, a Ama ficou, a Dora ficou muito triste. Ela perdeu a princesinha dela ali. E alguns anos depois, ela teve a Ama. Então, ela trata mesmo a Ama como a nova princesinha dela. Mas ela não esquece a Marianne. Enfim, é um livro muito complexo. Assim, esses personagens, todos eles têm problemas. É esse tipo de história mesmo que a Gillian Flynn faz, construindo esses personagens super problemáticos. A Camille, então, ela tem que lidar, como eu falei, com essas questões pessoais, com essas questões familiares dela. Essa mãe que quer passar a imagem de perfeita. Essa irmã com esse comportamento tão divergente, dentro de casa e fora de casa. E elas vão, e ela tem também que lidar com o que ela foi fazer ali. Que é fazer a reportagem pra descobrir o que que tá acontecendo, quem são as suas crianças. E isso vai se juntar no final. Óbvio que eu não vou falar qual é o final desse livro, mas assim, é surpreendente. É aquele livro, aquele final que você fica. Meu Deus, eu nunca ia imaginar que o final era esse. Lá pra metade do livro, um pouquinho depois da metade, eu já tava imaginando o final. Falei, ah, matei quem é o assassino, quem é que tá sequestrando as crianças e matando. Quando chegou no final, não era nada daquilo. Fiquei, como assim? Que que é isso? Então assim, é um final bem surpreendente, bem, sei lá, meio estranho, meio problemático aqui. Mas assim, é muito bom. E como eu falei, é o meu livro favorito dela. É um livro que tem, acho que por esse final mesmo, assim, de ser tão impactante assim. Eu fiquei assim, gente, como? Mas assim, é um livro que eu super indico. Se você gosta de Guilherme, gosta dessas histórias, assim, desses suspensos todos, com certeza você vai amar objetos cortantes. Então essa foi a dica de hoje. Tem resenha dele escrita lá no blog, é glitterdemorango.com. Então é isso, vou ficando por aqui. Até a próxima resenha. Beijos, tchau!